É agora, depois de várias sessões, é hora da Rebeca ver o resultado final do seu novo sorriso. Rebeca, chegamos ao final, né? Último dia hoje, passamos por algumas consultas, nem lembro mais quantas. Teve cirurgia, teve adaptação de provisório, mas o mais importante de tudo, te devolver, além de toda a parte de autoestima, tudo isso que você vai reencontrar aí com calma, a parte da função, que é super importante. Junto à estética, a função que quer, mastigação, qualidade de vida. Isso você vai ter, mas você só vai descobrir lá em casa. Agora, eu acho que vale a pena você dar uma olhada e tentar ver pelo menos o resultado de como que ficou essa peça. Dá uma olhada, acho que vale a pena. Nossa, que incrível, que maravilhoso, lindo. Realizou o meu sonho, não esperava que ficasse tão lindo. A transformação não para um segundo. A Rebeca está prontinha para renovar a sua nova sobrancelha. Oi, Rebeca, tudo bem? Tudo bom. Eu sou a Vanessa Silveira, sou dermomicropigmentadora e vou cuidar das suas sobrancelhas. No que elas se incomodam? Basicamente, eu, quando tiro foto, eu... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto E a dica de hoje é para quem quer ter mais pelos na sobrancelha Uma escova de dente velha mesmo, faça massagens antes de dormir Ela dá uma incentivada no pelo voltar a crescer Legenda Adriana Zanotto O que é isso?